Meu nome é Alexandre Vaca Moreno, eu sou da Team Link e eu aprendi meu jiu-jitsu bem no Brasil e espero que eu venha aqui e passei para vocês da melhor maneira que eu puder. Se inscreva no canal. Eu já aprendi em Vaca um ano e meio atrás. Eu ganhei meu último 4 em um por cima, então eu acho que está lá, desde que eu já aprendi com Vaca. Eu acho que ele é um incrível professor, ele explica tudo bem e ele é um dos melhores, definitivamente, agora. Se inscrevam no canal. Eu sei se inscreva no canal. Eu sou Nate Lamont, eu sou a student da Vaca Moreno, a blue belt under him. The family atmosphere of the team, it's all about the team, all about building each other up. Iron sharpens iron. What's your choice? Move to a hit from the United States, I kinda have a little problem with my team, where I'm from before. They don't let me teach, Eu sempre gosto de peltar e quero ensinar jiu-jitsu para viver com o que eu conheço, com o que eu aprendi há anos. Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Depois, eu paro por alguns meses para fazer jiu-jitsu, só para trabalhar em algo mais. E Marco e Gonzaga, eles vêm para mim e me ajudam muito. Por isso, quando eu vou, eu vou chamar o time Link. Essa é a minha família, eles me ajudam. Se eu não estar com eles, talvez eu vou parar jiu-jitsu hoje. Eu não quero fazer o que eu faço. Talvez eu não quero lutar mais. Eles me colocaram no carro para competir, motivar-me de novo. Então, isso é tudo que eu tenho hoje. Eu só posso dizer obrigado por eles. Eles me colocaram no jiu-jitsu. Eu tento fazer todos como uma família, todos juntos. É assim que eu vejo no time Link. Todos precisam ser amigos. Todos gostam dos outros. Eu não gosto de lutar contra o MMA. Ou se eu sou um pesquisador ou um pesquisador. Ou se eu sou um pesquisador ou um pesquisador. Isso é bem. Você pode ser assim. Mas você pode ser mal com os seus parceiros. Você sabe? Se eu vejo alguém tentar matar alguém no treino. Eu só invito a ele para deixar a matéria. E não voltar mais. O método que eu tenho é que às vezes você pensa que o jiu-jitsu é muito perigoso para você. Mas quando você aprende o jiu-jitsu real, e quando você tem um bom grupo de pessoas perto de você, você quer mudar sua mente e ver como isso é um estilo de vida para você. É isso que eu penso. É isso que eu penso.